Legendas por TIAGO ANDERSON 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 diferente vai aparecer isso aqui esse os blocos de terra não tem que quebrar isso aqui botar esse gelo azul e daí colocar água não vai dar e quebrar esses blocos que eu coloquei para tirar água né não vai dar mais trabalho do que eu pensava já volto pronto gente olha que lindo sério eu deixaria assim hoje esse bloco muito muito lindo eu não sei se ele parece água mas ele é muito lindo meu Deus agora é só colocar água e o vidro já volto bom gente agora que eu já coloquei água vou colocar um pouco de água com peixinho para ficar mais bonito eu sei que os peixes talvez vão dar de Spawn é dar de Spawn é sumir do mundo quando eu sair entrar mas eu vou deixar ali opa eu vou deixar ali agora eu vou ver se o da minha casa os que eu botei lá na minha casa né da medicina deram de Spawn não gente ainda tá tudo aqui eba eu acho que não vai dar de Spawn aqueles então e agora eu vou voltar para lá a gente tem muita construção vou fazer um vídeo só de mostrar todas as construções depois agora eu vou colocar vidro tingido de azul claro pronto gente terminei olha que lindos feijinhos ficam dando voltinhas em círculo muito lindo né olha ficou lindo eu achei que ficou lindo mas deu um pouco mais mais de trabalho do que eu esperava né olha nem quase dá para ver mais aquele bloco então eu acho que eu nem precisava ter colocado mas né eu coloquei e ficou lindo e bom galera foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado um beijão e tchau tchau beijão